Curiosidades da Eletrônica E um televisor já dos anos 2000, 2004, 2005, por aí Então do lado esquerdo aqui tem um televisor antigo, da década de 80 E do lado direito, um televisor mais atual Bom, a primeira coisa que dá pra gente anotar é a poluição visual Olha só quanta peça tem nessa TV aqui, tá vendo? Olha quanta coisa Olha essa aqui, olha só Olha a diferença Claro que essas TVs novas, elas tem muito componente SMD, né? Isso também ajuda você a diminuir a poluição visual aqui por cima da TV A poluição visual dessa aqui é por baixo, é nos componentes SMD O OC é um CI SMD, ele tá por baixo da placa, tá vendo? Essa aqui não tem OC, ele tem CI separados Outra coisa, as TVs antigas usavam essas bobinas blindadas Olha isso aqui, ó Isso aqui é uma DL de croma É uma DL de croma, é feita de vidro, de cristal Essa DL aqui era usada antigamente pra separar o sinal azul do vermelho E ela funcionava em conjunto com uma bobina dessas Tá, pessoal? Eu vejo coisa antiga, o cristal dela, o cristal do circuito de croma Tá? Ela usava um cristal separado pro circuito de croma Uma pá de transistores aqui, trimpote, pra ajuste Tá? Olha só E aqui eram os sinais Os sinais que vão pra placa do tubo, já sai daqui, ó Agora, olha esse daqui Esse daqui, o que dá pra você notar, que tem o varicap aqui Aqui o filtro só, ou sal Tá? Aquele filtro que deixa passar o FI E bloqueia as interferências do varicap Aqui uma pequena armadilha de som O cristal, que é pro CI todo E a memória é pronta, aqui, ó E aqui o sinal já vai direto pra placa do tubo Tá vendo só? Muito pouca coisa tem aqui em cima A evolução da espécie Olha quanta peça tem nessa TV Tá, pessoal? Então a curiosidade é essa Como eram os televisores dos anos 80, começo dos anos 90 Como são os televisores de tubo atuais? É um CI só que faz a televisão toda Tem alguns componentes aqui por cima, pouca coisa A maioria dos componentes é SMD, fica por baixo Assim como o próprio CI ou AC desse televisor Beleza? O sinal RGB já vai direto pra placa do tubo daqui mesmo Tá? Então, pessoal, se você gostou do vídeo, dá um like Se você não gostou, pode dar um deslike Sejam educados nos comentários Vejo vocês aqui no próximo vídeo Por enquanto, muito obrigado e até a próxima Obrigado, muito obrigado e até a próxima A CIDADE NO BRASIL